Sigo confiante nas promessas que o Senhor fez pra mim Minha oração não vai cessar o quanto deu a que existir Sigo confiante nas promessas que o Senhor fez pra mim Ó, vai é difícil prosseguir, mas me ajuda a seguir Me ajuda a seguir Me ajuda a seguir Por sobre as águas, em meio ao fogo, a palavra diz que eu estarei contigo Eu não tenho a noite, eu não tenho a fim, eu penso melhor pra mim, eu sou melhor pra mim Eu não tenho a fim, eu penso melhor pra mim Eu não tenho a fim, eu penso melhor pra mim Oh, vou sobre as águas, em meio ao fogo, a palavra diz que eu estarei contigo Eu não tenho a noite, eu não tenho a fim, eu penso melhor pra mim Eu não tenho a fim, eu penso melhor pra mim, eu penso melhor pra mim Pra mim O melhor pra mim O melhor pra mim Jesus, nome sobre todo nome No esconderijo Em ti eu encontro refúgio No chão das águas Em meio ao couro Capa, capa, diz Eu me desderei contigo Eu não tenho a noite Eu não tenho a fim O tempo Melhor pra mim O melhor pra mim Eu não tenho a fim Eu não tenho a fim Eu não tenho a fim Eu não tenho a fim